O dia que a barriga vira moda Realmente vai ser fogo pra poder me aturar Ninguém vai resistir aos meus encantos E a TV do Silvio Santos vai querer me contratar O dia que a barriga vira moda Realmente vai ser fogo pra poder me aturar Ninguém vai resistir aos meus encantos E a TV do Silvio Santos vai querer me contratar Na Globo o galã vai ser o Jô Na Tupi vejo o senhor vai ser o Sérgio Cabral Na lista dentre os dez mais elegantes As presenças mais constantes do Tim Maia e o Imperial A Wilza vai fazer a Gabriela No papel lá da novela E vai ser sensacional Vinícius vai ganhar o novo ofício Vai ser mannequin famoso da costura nacional Os bares vão vender muita cerveja E o padeiro, ora veja, vai vender muito mais pão As moças, pílulas não vão tomar E o Brasil vai aumentar a sua população Por isso realmente vai ser fogo Se a barriga virar moda Vai dar grande confusão Veja a barriga virar moda